Depois de chamar os servidores públicos de parasitas, o posto Ipiranga de Bolsonaro, ou melhor dizendo, o posto da incompetência e da ignorância, pra esconder a sua incapacidade de segurar o aumento da cotação do dólar, que tá batendo um recordinho em cima do outro, menosprezou essa cotação dizendo que quando o dólar era 1,80, empregada doméstica passeava nos Estados Unidos, olha que bagunça, isso teve fim. Mas vem cá, senta aqui no colo do titi, que um biomédico vai mostrar pra você quem é o parasita de verdade. Se você tá me conhecendo agora, meu nome é Rony Telles, eu sou biomédico, e nesse canal a gente combate exatamente esse tipo de ignorância, que tomou conta do nosso país nos últimos anos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, mas em especial se você quer ver o Paulo Guedes desmascarado por todo o Brasil, curta esse vídeo e compartilhe freneticamente nas suas redes sociais. Muito bem, meus amigos, o Paulo Guedes não cansa de ofender só a economia, agora veio se meter nas metáforas de saúde. Vamos ensinar pra ele como se faz uma metáfora de leito? Bora? Põe o corpo aqui do lado. Na metáfora do bacana, o corpo é o Brasil, não é? Vamos encontrar onde está o Paulo Guedes nesse corpo? Vamos? Vem comigo. Mas primeiro vamos desfazer uma injustiça aqui, vamos ensinar pra ele a diferença entre parasitismo e o comensalismo. O parasita é um ser que habita um outro corpo que só causa dano, a gente chama esse dano de espoliação, porque ele suga os nutrientes do corpo, mas não contribui com nada. É mais comum que as pessoas entendam que esses parasitas vivam no intestino do corpo. Embora esses parasitas podem estar presentes em todas as partes do corpo, você vai ver já já. Ao contrário do parasitismo, organismos comensais, quando habitam o nosso corpo, eles colaboram pra nossa saúde. Como é o caso do que nós chamamos de microbiota intestinal, talvez você conheça essa mesma coisa pelo nome de flora intestinal, mas o correto é usar o termo microbiota. Vamos olhar a proposta de Paulo Guedes ao chamar os servidores públicos de parasitas? Será que os servidores públicos como policiais, professores, médicos, enfermeiras, agentes de saúde e todas as outras profissões do serviço público, apenas consomem recursos desse corpo que é o Estado e não contribui com nada? Você nunca precisou de um servidor público pra nada na sua vida? Ah, eu duvido. Nessa metáfora onde o Paulo Guedes quer dar foco ao consumo de recursos que os servidores proporcionam, no máximo nós poderíamos chamar os servidores de comensalistas. Que, como eu disse a vocês, são formas de vida que habitam o nosso corpo, em especial no nosso intestino e na nossa pele, que consomem sim recursos do corpo, mas são indispensáveis à manutenção dele. Nos protegem de infecções, fornecem nutrientes que nós não conseguimos sintetizar no nosso próprio corpo, ajudam na digestão de muitos outros, como é o caso da vitamina B, da vitamina K e etc. Comensais, talvez. Parasitas, nunca. Mas isso não explica onde está Paulo Guedes no corpo. Talvez nas mãos, nos pés, não. As mãos e os pés desse corpo, que são a parte que sofre, a parte que luta, a parte que pega sol, a parte que pega em cabo de inchada, a parte que trabalha até de madrugada, são os trabalhadores que construíram esse país com seu suor. Via de regra são nordestinos, negros e pobres. O tipo de pessoa que Paulo Guedes diz que não tem direito de ir pra Disney. Que vá passear nas praias do Nordeste, mas Paulo Guedes não. Paulo Guedes nem pega em cabo de inchada, muito menos está nas praias do Nordeste. Então vamos colocar os nossos trabalhadores e trabalhadoras como sendo as mãos e os pés desse corpo. Mas onde está Paulo Guedes? Paulo Guedes não está nessas partes que se desgastam, que sofrem. É claro, Paulo Guedes toma decisões. Paulo Guedes está no governo? Paulo Guedes está no crânio? Está na cabeça? Parte principal deste corpo que é nosso país? Não é mesmo, Paulo Guedes? Agora você gostou, hein? Mas será que Paulo Guedes é mesmo o cérebro? Vem dar uma olhadinha comigo. Eu vou te mostrar um parasito que se chama Toxoplasma gondi. Deixa eu te contar a história do Toxoplasma gondi. Toxoplasma é um parasito muito curioso. Ele infecta vários tipos de mamíferos, até ratos, inclusive. Mas sabe onde é que o Toxoplasma gosta mesmo de ficar? Ele gosta é do gato. Ele pode até infectar o rato por um tempo, mas ele fica satisfeito mesmo. É quando ele infecta o gato. Mas quase sempre não consegue ir direto para o gato, porque o gato é esperto, não quer esse tipo de lixo dentro dele. Mas o Toxoplasma esperto, que é inteligente, que ele tem um plano. Ele infecta o ratinho, porque ele sabe que o gato não quer Toxoplasma. Mas com certeza ele quer comer o ratinho. Mas o Toxoplasma não fica quieto no rato. Ele entra no cérebro do rato e lá ele vive. E ele modifica uma região muito interessante no cérebro do rato. Uma região chamada amígdala, que faz com que o rato passe a agir de uma forma completamente autodestrutiva e perigosa. O ratinho deixa de ter medo de luz, olha só. Você acende a luz e o rato não corre mais para o buraco. A urina que o gato, um predador do rato, deixa no chão, e quem o rato saudável faz com que ele fuja daquele ambiente, o rato com Toxoplasma passa a gostar do local onde tem urina de gato. Muitas vezes esse pobre ratinho que tem Toxoplasma no cérebro, fica tão audacioso que ele chega a enfrentar o gato e viver perto do gato. Até que em um momento o gato come esse ratinho. Vejam só meus amigos, existe um parasito que vive no rato, mas ele não fica quieto. Ele convence o rato de que é uma boa ideia se entregar para o gato. E quando o gato come o rato, obviamente ele morre. Mas finalmente o parasito espertinho, Toxoplasma, vai viver onde ele realmente quer viver. Isso te faz lembrar alguém que vive na parte das decisões deste corpo, chamado Brasil, mas não é o cérebro, é um invasor, é um intruso, e que está convencendo este corpo de que é uma boa ideia brincar com o perigo e se entregar para o gatinho. E quando este corpo vier de fato a morrer por atitude desse real parasito, ele não vai estar nem aí. Porque assim ele terá atingido o seu final objetivo de viver em Miami, que foi onde Paulo Guedes tirou suas férias. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, comente aí embaixo o que você achou dessa história toda. E principalmente, considere se tornar um apoiador do nosso trabalho e eu vou deixar dois cartões aqui para você, para que você continue assistindo vídeos do nosso canal. Tchau, Paulo Guedes!